Luísa Torres Quinteiro. Vovó! Mora com sua avó e seu irmão. Eu levo você para o seu quarto. Ela leva uma vida difícil e passa dificuldades financeiras. Não me caça a força. Não me resta outro remédio. Seu coração está dividido entre a necessidade e o sentimento. Fui eu que tirei você do mar. Sua vida dá uma reviravolta depois que conhece Luís. O que fala mais alto? A emoção ou a razão? Mas não posso perder tempo. Luísa está em Sigo Te Amando. TNN. Todas as suas emoções.